Foram nove projetos que entraram em pauta em mais uma reunião ordinária da Câmara Municipal São Joanense. No plenário, os vereadores aprovaram por unanimidade os projetos que fixam subsídios para a próxima administração municipal. Além disso, um projeto da mesa diretora, que dispõe sobre a estrutura administrativa organizacional da Câmara de Vereadores, foi aprovado em segundo turno. O edil Fábio da Silva pediu adiamento da autorização ao Poder Executivo Municipal em conceder subvenção social às obras sociais da paróquia da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Dentre os projetos retirados, estava a declaração de utilidade pública que autoriza a desapropriação de imóvel por parte do Executivo.